Essa aqui a gente começou tocando porque a gente faz muito show ao vivo, às vezes calhava, no dia tá chovendo. Então pra que o público não ficasse chateado com a ideia, não ficasse de repente desanimado, a gente falou, olha, vamos usar a chuva como tempero e foi assim que a gente gravou o Chove-Chuva no disco. Chove-Chuva, Chuva, chove sem parar, chove-Chuva, chove sem parar, chove-Chuva, chove sem parar. Mamatiu, chove, chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece, pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar, parar de molhar, o meu devido amor Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, é belo, inocente Como por favor, chuva ruim, não mole mais, o meu amor assim Por favor, chuva ruim, não mole mais, o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, 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 chuva E chove sem parar E chove, e chove, e chove, chove, chove E chove sem parar Obrigada Bruno, sucesso pra esse disco, né? Obrigado